E aí galera, boa tarde, são meio dia e 45 da tarde do dia 5 de agosto de 2015, estamos aqui na rodovia Anhanguera, sentido interior, próxima cidade de Leme, Arara, região de Limeira, acabei de abastecer ali no outro lado, lá, no posto Dom Pedro, fiz o retorno, estou indo no sentido Ribeirão Preto agora, depois pegar ali Com o sentido Barretos, seguindo para Brasília aí, temperatura 27 graus, calorzinho aí, dia está bonito, está gostoso, para ver, na hora que eu achar um Wi-Fi aí, eu vou pôr esse vídeo aí para vocês, beleza? Parar no posto ali, pegar um, levar um pouquinho de álcool para casa ali, o álcool aqui está barato, o carro é flex, eu vou pegar um, que está 1,70 óculos, a perca está 2,10, 2,15, Vamos levar um calãozinho desses calãozinho de ar lá, mesmo que o cara me veja no calão ali, é um, que não vende não, hein? Vou pegar um pouquinho, quanto que está o álcool aí perto de vocês, hein? Olha aí, é posto de bandeira ainda, BR Aproveitar o preço aí, né? 1.70 1.69 1.68 1.69 1.69 1.70 1.69 1.69 1.69 1.69 1.60 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 Obrigado.